Maria Onde foi que nós perdemos a Jesus? José preocupado busca ele de um lado pro outro Perderam Jesus na festa e agora o que fazer? Esta história se repete por aí Em nossos dias Estão perdendo Jesus na festa Distraídos com outras coisas A festa pode ter cantor e pregador Convidados nobres Mas a festa que perde a Jesus A festa é pobre A festa pode ser grandiosa e divulgada Atraindo as massas Mas a festa que perde a Jesus Perde a graça Quando Jesus está presente A glória tem azeite, tem virtude, pulsão Tua majestade toma conta deste lugar Fica conosco nesta festa Queremos te adorar Batista, salvatura, traga libertação Renova, refrigera, restaura o coração Já é irresistível Já é irresistível Tua presença aqui Fica conosco nesta festa Nós queremos te ouvir Fica conosco nesta festa Fica conosco nesta festa Tu és a única estrela Fica conosco nesta festa Fica conosco nesta festa Tu és a única estrela Que brilha aqui Fica conosco nesta festa Faz teu querer Faz teu querer, Senhor Faz teu querer, Senhor Faz teu querer, Senhor És o dono da festa Tem cura, tem milagre, tem poder, tem visão Tem glória, tem azeite, tem virtude, unção Sua majestade toma conta deste lugar Fica conosco nesta festa, nós queremos te adorar Batista, salva, cura, traga libertação Renova, refugera, restaura o coração Já é irresistível Tua presença aqui Fica conosco nesta festa, nós queremos te ouvir Faz Teu querer, Senhor Faz Teu querer, Senhor Faz Teu querer, Senhor Faz o Teu querer, Senhor És o dono da festa Faz Teu querer, Senhor Vou te ouvir Faz Teu querer, Senhor Faz Teu querer, Senhor